Brasileira que vive no Texas denuncia ter sofrido golpe financeiro com compra de ingressos. Instituição Brasileira de Massachusetts se torna centro oficial para acolher imigrantes. Respondendo por crimes, pela primeira vez, deputado filho de brasileiros Jorge Santos comparece à corte de New York. Verão de atenção redobrada, fortes correntes marítimas já mataram 60 pessoas afogadas este ano em praias do país. E atenção, autoridades emitem alertas sobre má qualidade do ar para diversas cidades do país. Mas quem fugir da fumaça tóxica do norte do país pode se deparar com outro problema no oeste e sul. As altas temperaturas que vão da Flórida até a Califórnia. Olá, boa noite. Muito boa noite. Uma brasileira que vive no Texas denuncia ter sido vítima de um golpe ao fazer a compra de uma viagem dos sonhos no cruzeiro de comemoração de 50 anos da carreira da dupla Chitãozinho e Chororó. O cruzeiro vai partir da Flórida no mês que vem. A compra feita pelo marido dela foi através da agência oficial de vendas. Mas os golpistas teriam tido acesso aos dados da família e entraram em contato para aplicar o golpe. Marcela Parente começou a fazer cruzeiros ao lado do marido em 2007. Hoje, os dois filhos acompanham as aventuras que a família ama. Neste ano, o marido da Marcela comprou mais uma viagem especial. No próximo mês, da Flórida vai sair um navio cruzeiro para celebrar os 50 anos de carreira da dupla Chitãozinho e Chororó. Gente, 50 anos de carreira merece uma comemoração muito especial, né? Vem aí o navio Chitãozinho e Chororó em mares internacionais, saindo dos Estados Unidos. Em uma entrevista exclusiva ao Américas no ar, Marcela conta que a família pagou mais de 18 mil reais pela viagem com destino ao Caribe. Mas hoje, 16 anos depois de inúmeras experiências positivas em cruzeiros, ela caiu em um golpe. Eu não tenho nem pretensão de receber esse dinheiro de volta, mas que ninguém caia mais no golpe. Marcela lembra que a compra para o navio foi feita com sucesso no site oficial de vendas, mas de uma forma, segundo ela, bagunçada. Por conta, sim, da falta de procedimento, de estar encaminhando mensagens de áudio, de não enviar nenhuma informação por e-mail, ele ficou meio desconfortável em fazer a compra, mas acabou efetuando porque ele fez uma busca no Google e não existia uma outra empresa que estava comercializando o cruzeiro do Chitãozinho e Chororó. Dias depois, eles receberam os comprovantes da MSC. Tudo certo. Mas o pesadelo começou quando foram procurados novamente por um homem, com o mesmo nome do vendedor do pacote, em nome da empresa, cobrando taxas extras. Porém, aqui na aba da sua reserva está constando que não foram recebidos duas taxas de serviço em embarque. Só foram pagas duas taxas de serviço em embarque quando se fechou a cabine. O vendedor também ofereceu novos serviços para os viajantes, que foram comprados por Marcela por mais de mil reais. Ela não tinha como desconfiar, mas estava diante de um golpista. O homem tinha acesso aos dados de compra e todas as informações da família, que foram repassadas para a agência de viagens responsável pelas vendas do cruzeiro, que tem operações no Brasil e nos Estados Unidos. Marcela só desconfiou quando viu o destino do pagamento, que tinha outro nome. Então procurou por outro contato da agência, que confirmou o golpe. O cruzeiro está realmente reservado, está tudo certinho. Só que, infelizmente, essa outra parte, você infelizmente caiu no golpe. E isso acontece direto. Ou seja, essa pessoa que se passa por Bruno, continua fazendo, continua aplicando o golpe. A brasileira registrou um boletim de ocorrência na polícia por fraude e estelionato. Agora quer contar sua história para que outras pessoas não caiam no mesmo golpe. Como é que essa pessoa teve acesso? Que nós compramos o camarote. Se apresentando com o mesmo nome, porque se fosse um outro nome, se fosse algum outro camarote, eu tentei até entrar em contato, procurei em site da Polícia Federal para estar denunciando, porque o negócio é muito maior do que a gente imagina. E a nossa equipe entrou em contato com a agência oficial de vendas. Mas até agora ninguém respondeu as nossas perguntas sobre esse possível golpe. E olha, famílias e imigrantes refugiadas em Massachusetts vão poder agora contar com a ajuda do Brazilian Workers Center. A organização brasileira lá do estado se tornou centro oficial de boas-vindas para os recém-chegados ou famílias que já estão no estado. O anúncio oficial foi feito pela internet. Lenita Rison, diretora executiva da instituição, mostrou o espaço destinado a receber as famílias de imigrantes que precisam de ajuda. A ideia é que o Brazilian Workers Center forneça os primeiros suportes e assistência necessária para homens, mulheres e crianças imigrantes que desembarcam no estado e não sabem o que fazer. Esse trabalho da organização é feito com apoio e parceria da Prefeitura de Boston e do governo do estado de Massachusetts. Nesta tarde, o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, se tornou inelegível por decisão de maioria dos juízes do Tribunal Superior Eleitoral. Com a condenação, Jair Bolsonaro fica inelegível por oito anos, até 2030. O TSE entendeu que houve abuso de poder político em reunião com embaixadores estrangeiros meses antes da última eleição, em que ele foi derrotado por Lula. No evento, o então presidente atacou as urnas e disseminou notícias falsas sobre o processo de votação. Agora, nesse processo que tornou Bolsonaro inelegível, isso não vai ter consequências penais, ou seja, ele não corre o risco de prisão. A notícia repercutiu nesta tarde na imprensa internacional, mas essa decisão do TSE ainda pode ser recorrida pela defesa. E olha, em New York, o deputado Jorge Santos compareceu pela primeira vez à corte americana para responder sobre fraude, lavagem de dinheiro e roubo de fundos públicos. O filho de brasileiros negou as irregularidades na campanha, na administração de seu gabinete e voltou a se declarar inocente das 13 acusações criminais que enfrenta. A aparição dele no tribunal acontece uma semana depois do congressista ter revelado que o pai e a tia pagaram a fiança de 500 mil dólares para que ele não fosse preso. A aparição de Santos hoje na Corte Federal foi para uma conferência de status perante a juíza. Ele também ficou ciente das próximas audiências sobre o caso. Se for condenado, o deputado pode pegar até 20 anos de prisão. Antes de ser indiciado, Santos admitiu ter inventado parte do histórico profissional, educacional e familiar para ser eleito como deputado. O congressista ainda enfrenta uma outra investigação do Comitê de Ética da Câmara Federal, que pode resultar na expulsão dele da casa. E é claro que nós vamos acompanhar os próximos passos e capítulos dessa história. E depois do intervalo, a Companhia Aérea Azul estreia novas rotas entre Estados Unidos e Brasil. E a gente fala sobre um levantamento que mostrou que a diferença salarial entre homens e mulheres quase não mudou nos últimos 20 anos. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. PermShield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse PermShield.com. Um estudo apontou que o salário entre os gêneros quase não mudou nos últimos 20 anos. Isso significa que as mulheres continuam recebendo financeiramente menos do que os homens, como nos mostra a Giovanna Locatelli. O estudo da Pew Research mostra que as mulheres continuam recebendo em média cerca de 82 centavos para cada dólar que o homem ganha. O ensino superior, a experiência no trabalho, as novas oportunidades ajudaram a reduzir a disparidade salarial entre gêneros desde 1982. Mas mesmo com muitas mulheres superando os adversários masculinos em termos de escolaridade e outras qualificações, elas ainda ganham menos do que eles. Nos últimos 20 anos, o salário feminino aumentou apenas 17 centavos. Passou de 65 para 82 centavos por cada dólar pago aos homens. Este aumento estagnou em 2002. A pesquisa aponta que parte do problema está nas mulheres que aceitam ocupar posições com pagamentos mais baixos, o que incentiva essa diferença salarial no mercado. Outro problema é a raça e a etnia. A Pew destacou que as mulheres negras ganharam no ano passado 70% do que os homens brancos. Para as mulheres brancas, a diferença foi menor, 83%. Já as mulheres asiáticas estavam mais próximas da paridade, com 93%. Mudando de assunto, para muita gente o feriado do Dia da Independência vai ser prolongado e já começa hoje. Espera-se que 43 milhões de pessoas viajem de carro pelo país por causa do 4 de julho. E se você está pensando em pegar a estrada, a gente tem uma boa notícia. O preço da gasolina despencou nos postos. Isso significa que você pode encher o tanque gastando menos. A média nacional agora do galão de combustível é de 3 dólares e 55 centavos. Essa queda está sendo considerada pela AAA sem precedentes. E por isso, os especialistas dizem que é bom aproveitar, porque essa queda pode durar bem pouco, viu? Mas atenção, apesar da gasolina estar mais barata, a previsão nas estradas é de um movimento bem intenso e de muito trânsito. O número de pessoas dirigindo este ano aumentou 2,4% em relação ao ano passado. 43 milhões de pessoas vão estar nas estradas. Será necessário aí muita paciência. E olha, tem mais uma boa notícia para os brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos. É que a Companhia Aérea Azul anunciou a estreia de novas rotas, ligando o Brasil aqui ao país. A Companhia Azul registrou crescimento de 178% nos voos para Orlando e Fort Lauderdale em comparação com o primeiro trimestre de 2022. Por isso, resolveu ampliar as rotas entre Brasil e Flórida, onde hoje vive a maior comunidade brasileira nos Estados Unidos. Como nos conta o CEO da Azul, John Rogerson, foram criados novos trechos entre Recife e Orlando e Belo Horizonte e Fort Lauderdale. Estamos super animados porque finalmente o Brasil está conectado do fato com os Estados Unidos. Antes, se você queria visitar sua família, tem que descer da Flórida para São Paulo e depois subir de novo. Muitas das pessoas que moram nos Estados Unidos agora não sabem que o Brasil é muito mais conectado hoje do que foi conectado antes. Não só apenas com o Brasil, mas também em cidades pequenas. A gente voa para Sinop, Sorrisos, Alto Floresta, Interior, Cararu, todos esses lugares do Brasil estão conectados. O Azul voa para 158 cidades do país. Então, nossos concorrentes voam para apenas 50 cidades do país. John, que é norte-americano e vive no Brasil há 15 anos, conta que se tornou um apaixonado pelo nosso país. E mais do que conectar quem vive entre os dois países, quer incentivar o turismo interno no Brasil. Quer que nós, brasileiros, tenhamos como foco conhecer mais dos nossos estados do que ter outros destinos internacionais. Todo mundo quer salvar a Amazônia, mas primeiro temos que conectar a Amazônia para mostrar as belezas que existem. Eu acho que é uma vergonha que brasileiro conhece o Nova Iorque, mas não conhece o Foz do Iguaçu. É uma vergonha que você conhece em Paris e na Noronha, na Algeria, na Gramado. Então, tem tanta beleza aqui no Brasil. Puxa vida, seria muito bacana o ano que vem se os brasileiros da Flórida virem para Paraíba para o Festival de São João. Imagina trazendo seus netos, seus filhos para conhecer o Festival Junina do Nordeste. É tempo para voltar. É tempo para voltar para o Brasil e gastar algum dinheiro aqui. Muitos dos brasileiros saírem quando o real era 1,50, 2 para 1. Agora é 5 para 1. Então, leva seus filhos, leva seus netos e convida seus vizinhos também. Então, os vizinhos que estão lá, que não são brasileiros, eles devem conhecer as belezas do Brasil. Depois do intervalo, atenção se você usa adoçante para substituir o açúcar. Uma dessas substâncias acaba de ser considerada cancerígena pela OMS. E neste verão, um alerta para quem gosta do mar. As correntes marítimas intensas já mataram 60 pessoas afogadas este ano. Sob a administração do presidente Lula, o Brasil vai comandar temporariamente. O Mercosul, grupo formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O breve comando será na próxima terça-feira, durante a cúpula do Mercosul e países associados, que vai acontecer na Argentina. E aumenta a expectativa para a conclusão de um importante acordo com os países europeus. Fontes do governo disseram que Lula está terminando a avaliação de pontos do acordo Mercosul-União Europeia para apresentar aos parceiros do bloco e depois levar ao Grupo Econômico Europeu. E mudando de assunto, a gente traz agora um alerta para quem costuma usar adoçante para substituir o açúcar. A agência de pesquisa da OMS anunciou que vai listar o aspartame como possivelmente cancerígeno. O aspartame é um dos adoçantes artificiais mais usados no mundo. Ele está, por exemplo, em produtos como refrigerantes, gomas de mascar e outras bebidas superpopulares. Pesquisadores já vinham estudando os malefícios desse adoçante há anos. E os relatórios produzidos em diferentes países levaram a Organização Mundial de Saúde a tomar uma atitude importante. No próximo mês, a substância será listada como possivelmente cancerígena para humanos pela primeira vez. A OMS também vai revelar qual a quantidade considerada segura para consumo diário. A ação foi comemorada pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, que diz que esse rótulo vai servir como um importante alerta à população para mudar os hábitos alimentares e passar a entender mais sobre a importância de ter uma base de alimentação cada vez mais natural. Agora um alerta para quem está programando passar o feriado prolongado de 4 de julho nas praias norte-americanas. É preciso cuidado com o mar. É que as correntes marítimas em diferentes praias do país estão muito fortes. A Carla Marinho mostra para a gente que desde o início do ano até agora, 60 pessoas já morreram afogadas, 12 só no último mês. A câmera do policial registra os minutos de tensão para resgatar do mar o ex-quarterback da NFL, Ryan Mallett. Ele foi declarado morto no hospital. O atleta foi a vítima mais recente dos 60 afogamentos registrados nas praias daqui dos Estados Unidos. Desde o início do ano, em junho, foram 12 mortes na Flórida, duas na Carolina do Sul e duas no Alabama. Todas as pessoas foram arrastadas por correntes perigosas no mar, que podem atingir até 5 milhas por hora. Mesmo os nadadores mais experientes não conseguem se livrar. Saber nadar não quer dizer que você vai conseguir sair de uma corrente de retorno. Até um profissional, até uma pessoa bem treinada, um nadador profissional, tem muita dificuldade e a maioria delas não conseguem escapar de uma corrente de retorno. Pelo Facebook, o xerife do condado se disse frustrado e fez um apelo aos banhistas para respeitarem as orientações dos salva-vidas e as sinalizações de bandeiras nas praias que indicam os perigos. No ano passado, 262 milhões de pessoas aproveitaram as férias de verão nas praias americanas, mas cerca de 53 mil tiveram que ser resgatadas. Muitas pessoas recebem o alerta dos salva-vidas lá, o pessoal toca o apito para sair da água, diz para não entrar e a galera acaba às vezes achando que é bobagem, que não tem risco nenhum e nesse momento que acontece a tragédia é pior. Então é perigosíssimo, respeita as sinalizações, respeita as identificações e as orientações dos salva-vidas e cuidado ao entrar no mar para se banhar. No Michigan, uma cena impressionante e chocante. Uma adolescente ligou para a polícia pedindo socorro, porque a própria mãe estava afogando a filha menor na banheira. Na ligação da polícia, podia ser ouvido aí os gritos das crianças lá no banheiro e do irmão pedindo ajuda. Toda a cena dos oficiais chegando na casa foi gravada pelas câmeras dos uniformes dos agentes. As imagens mostram a polícia entrando na casa e depois abrindo uma porta à força. Quando eles entram no banheiro, é possível ver a mulher na banheira afogando uma menina de dois anos. Os oficiais agem rápido, pegam a criança inconsciente e fazem os primeiros socorros na sala. Depois de alguns minutos, a menina volta a respirar. Na hora do surto da mãe, quatro crianças estavam na casa. A polícia disse que duas crianças tinham cortes na garganta e facadas no peito. A mais velha, de 15 anos, afirmou que eles ainda foram obrigados a tomar um fluido de limpeza. Eles foram levados ao hospital e todos estão estáveis. A mãe foi presa e indiciada por agressão com intenção de assassinato e abuso infantil. A mulher deve passar por uma avaliação de saúde mental. A polícia investiga o motivo da agressão. Ela deve comparecer ao tribunal dia 11 de julho. Se for condenada, pode passar o resto da vida na prisão. Depois do intervalo, tem os detalhes da formação de uma nova tempestade tropical que pode virar furacão nas próximas horas. E a gente diz quais são as regiões do país onde mais de 170 milhões de pessoas estão sob alertas do clima por calor extremo e má qualidade do ar. As vésperas do feriado da independência, do dia 4 de julho, as autoridades emitiram um alerta. Mais de 70 milhões de pessoas estão sob risco de calor intenso que deve atingir boa parte aqui do território americano. E não é só isso não, viu, gente. Além das altas temperaturas perigosas, aí também tem a fumaça tóxica dos incêndios florestais do Canadá que compromete a qualidade do ar nos Estados Unidos. 100 milhões de pessoas estão sob alerta, como nos mostra a Eloá Orazem. Pelo menos uma em cada três pessoas nos Estados Unidos está respirando ar de má qualidade neste momento. E o motivo é esse céu cinza, que já cobriu boa parte do Nordeste, Leste, Centro-Oeste e parte do Sul dos Estados Unidos. Essa névoa densa é consequência dos incêndios florestais que já destruíram mais de 20 milhões de acres no Canadá. Um recorde. Essa queimada emite uma fumaça tóxica que vem se espalhando e engolindo o território americano. 23 estados estão em alerta por conta da péssima qualidade do ar. As autoridades pediram para que as pessoas evitem essas regiões. Isso inclui Chicago e Nova York, que só este mês tiveram as piores qualidades do ar do mundo e que podem fazer muito mal à saúde. A fumaça é prejudicial ao sistema respiratório porque junto com ela são inaladas partículas químicas que têm um potencial fator inflamatório para o sistema respiratório. E aí ela pode promover edema na mucosa além de aumentar a possibilidade do desenvolvimento de outras doenças pulmonais. O que é que se torna importante vocês prestarem atenção nesse momento? Indivíduos idosos, crianças e aqueles que já têm história de doença pulmonar pregressa precisam evitar um longo período de exposição a ambientes abertos. O ideal é que as pessoas que precisem sair utilizem a máscara N95 com o objetivo de reduzir a inalação dessas partículas. Mas quem fugir da fumaça tóxica do norte do país pode se deparar com outro problema no oeste e sul. As altas temperaturas que vão da Flórida até a Califórnia. O calor intenso vem custando trilhões ao governo americano e agora um novo estudo apontou que a partir deste ano o sol escaldante deve custar aos cofres públicos um adicional de um bilhão de dólares só com saúde por causa do alto número de emergências médicas. A expectativa é que 235 mil pessoas parem nos hospitais este ano e 56 mil sejam internadas. Os estados da Califórnia, Flórida, Colorado, Kansas, Indiana e Kentucky já registraram temperaturas de três dígitos e um alto número de pessoas passando mal. No Texas, autoridades emitiram um alerta pelo ar sufocante e pediram para evitar sair na rua. 13 pessoas já morreram. 70 milhões de pessoas vão passar o final de semana prolongado do feriado de 4 de julho sob muito risco. Precaução é a palavra de ordem. E ainda falando em clima, os meteorologistas estão monitorando uma tempestade tropical na costa sul do Pacífico. Essa formação já recebeu o nome de Beatriz e a expectativa é que ela vire um furacão no final do dia de hoje ou logo amanhã cedo. Esse mapa mostra que os ventos de 175 milhas por hora de Beatriz devem atingir a costa oeste do México. Será um furacão de categoria 1, mas ainda assim são esperadas ventanias e muita chuva. Enquanto isso, ainda no Pacífico, um outro furacão, o Adrian, continua se movendo com ventos sustentados de 100 milhas por hora. Ele está a 400 milhas de distância da ponta sul da Califórnia e não deve se aproximar da costa. Previsões de furacão. Agora vamos dar uma olhada no nosso mapa, gente. Vê se melhora um pouco a situação em outras regiões daqui do país, porque na Califórnia pode ter chuva por causa dessas formações. Vamos lá para o nosso telão. Olha só, no final de semana, sol entre nuvens na região de Boston, mas tem trovoadas em New York e também em Washington. Norfolk também, sol entre nuvens com pancadas de chuva. Mesma coisa em Atlanta, onde a máxima pode chegar a 97. Na Flórida vai ter de tudo, gente. Sol, tempo nublado e muita tempestade, com máxima podendo atingir até os 100. Em New Orleans, tempo encoberto, assim como em Houston, onde a máxima pode chegar a 100. Santo Antônio, sol entre nuvens, máxima de 98, mínima de 77. Bastante calor em El Paso. Olha, a máxima é de 103 graus, apesar do tempo estar encoberto. Albuquerque, tempo coberto também, sol entre nuvens, máxima de 94. Olha, Fênix, 112 graus de máxima, gente, muito calor. Las Vegas segue aí nesse mesmo toque, aí nesse mesmo passo, 109 graus aí de calor, sol brilhando o dia inteiro. Na costa aí da Califórnia, São Francisco, sol entre nuvens, mínima de 56 graus, máxima de 72. A gente deu o alerta de calor, agora todo mundo tem que continuar monitorando e se cuidar. É isso aí. Bom, agora, gente, olha só essa notícia. Cientistas encontraram um planeta que não deveria existir. Essas imagens de simulação mostram como esse planeta pode ter sobrevivido a uma explosão que deveria, na verdade, ter acabado com ele. Segundo astrônomos, esse planeta, semelhante a Júpiter, que está a 520 anos-luz de distância da Terra, sobreviveu à destruição de sua estrela hospedeira. O planeta de gás quente recebeu o nome de Hala, que é, como se chama, a montanha mais alta da Coreia do Sul. Os especialistas ainda estudam esse planeta, suas condições e também a misteriosa sobrevivência. Bem legal, né? Muito legal. Curioso. E olha, falando em planeta, muitas vezes é difícil de entender em que mundo que vivem os vovôs, né? Porque eles fazem absolutamente de tudo pelos netos, não importa o custo. Pois é, olha, em um estado daqui do país, eles até se arriscaram aí numa corrida bem diferente, tudo para agradar, claro, os netos e levar o título de vovô mais veloz. As cenas engraçadíssimas dessa competição de Washington State viralizaram e estão divertindo todo mundo. Tradicionalmente, a pista de Emerald Downs é deles, dos cavalos. Mas dessa vez, ela abriu espaço para uma turma diferente. Para completar uma distância de 40 jardas, tiveram boas quedas. Os 25 vovôs e vovós da competição renderam cenas icônicas. Esse senhor, coitado, capotou feio e virou chacota das duas avós que vinham atrás, que morreram de rir com o tombo. Olha só essa queda em câmera lenta. O vovô literalmente beijou o chão de terra. Tadinho. E na sequência, esse outro de blusa azul também caiu feio. O vencedor foi Steve Butler, que disse que não participava de uma corrida há 50 anos, desde que jogou futebol na escola. A corrida de avós fez tanto sucesso em Washington que agora se junta a outras corridas malucas já tradicionais. Como a dos bebês ainda nas fraldas. Babies away. Ou dos cachorros da raça Kordi, com suas patinhas curtas. Korgies away. Mas a corrida que faz mais sucesso nessa pista é essa. And they're off. É o T-Rex Derby, que anualmente reúne 150 competidores que se vestem com fantasias infláveis. E, claro, geram imagens engraçadíssimas em uma corrida totalmente inusitada. Dino Sexy Rexy. Bom, e se você está preocupado com os vovôs que rolaram na terra na corrida do Grandpa e Grandma, fica tranquilo. Todo mundo ficou bem, ninguém se machucou. Talvez, graças à energia interminável dos netos, estava todo mundo em boa forma. Tá aí, Washington State, capital mundial das corridas esquisitas. Dá para dar muita risada com esse divertidíssimo. Parabéns, foi muito legal a ideia. Tadinho dos vovôs rolando, gente. Batendo de cara na terra. Mas como a gente mostrou na reportagem, ninguém se feriu. É isso que importa. É isso que importa. Estava lá, grados netos, né? Exatamente. Bom, e é com essa corrida inusitada que a gente se despede de vocês e o Jornal Américas Noir termina aqui. Você fica agora com mais um capítulo da sétima temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite e um bom final de semana. O Jornal Américas Noir